Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Chegou a hora de concluirmos o projeto mais épico da história desse canal! Sim meu amigo, depois de muita batalha, sangue, suor e lágrimas, literalmente, a partir de agora eu vou te mostrar a conclusão do projeto do mini pinball caseiro! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Gambiarra Power! E olha, uma coisa muito importante que eu preciso avisar pra você, eu vou sortear esse pinball, hein? Se você quiser concorrer a esse projeto do pinball, do Pebolin ou do Genius, é só comprar o Kit Maker da Felipe Flop! O kit necessário pra todo mundo que tá começando no universo do Arduino! É só você usar o link que tá aqui embaixo na descrição e comprar o kit, e você já vai tá concorrendo automaticamente! E se você já adquiriu o kit por esse mesmo link que eu deixei nos vídeos anteriores da série Gambiarra Power, fica tranquilo porque você também tá concorrendo! Então chega de enrolar e vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! Se você acompanhou os outros vídeos do projeto do nosso mini pinball caseiro, você viu que eu tive várias dificuldades! Eu comecei tentando fazer os flippers, que são aquelas paradinhas que rebatem a bolinha, usando servos motores, mas eles eram muito lentos! Depois eu tentei solenoides, que apesar de serem fortes, ainda não eram fortes o suficiente pra o que eu queria! Então eu resolvi fazer os flippers mecânicos! Ou seja, eu montei toda uma estrutura, usando pedaços de madeira, barras lisas, até mesmo usando cabos de chaves de fenda e elástico de escritório! E também coloquei algumas borrachas, pra limitar os flippers! Desse jeito ele não vai rodar muito, ele vai chegar até a borracha e parar! E olha que o resultado ficou muito bom! Agora eu consigo rebater a bolinha com bastante força! E satisfeito com o resultado, chegou a hora de colocar alguns obstáculos! E como o tema do nosso mini pinball é gambiarra, eu usei tudo o que eu encontrei aqui na minha oficina! E fui distribuindo os obstáculos pela mesa! Pra fazer com que a bolinha fique rebatendo pela mesa, eu usei elásticos de escritório! E pra isso eu fixei alguns parafusos, e neles eu prendi os elásticos! E como o desafio é fazer o projeto usando o máximo de coisas que tem dentro do kit da Filipe Flop, cada obstáculo foi feito usando um laser e um LDR! Assim quando a bolinha passar pelo laser e interromper a chegada até o LDR, será marcado um ponto! Pra construir cada obstáculo, eu usei vários pedacinhos de tubo de PVC de 20mm! Eu coloquei o LDR em um tubo, e o laser no outro! E juntei os dois tubos usando um pedaço de chapa de PVC! Posicionando de modo que o laser fique bem na direção do LDR! E colei cada um na mesa! Eu acrescentei um pedaço de lata de refrigerante! Isso é pra evitar que a bola volte pela canaleta de lançamento! Depois de ter espalhado todos os obstáculos sobre a mesa, Chegou a hora de fazer uns testes! E pra isso eu montei todo o projeto em uma protoboard! Aliás, se você quiser montar o seu mini pinball, eu vou deixar o link desse projeto aqui embaixo na descrição! Com todo o esquema e o código pra você fazer o seu aí na sua casa! E depois de ter certeza que tava tudo funcionando, eu passei algumas partes do projeto pra uma placa perfurada! Eu ia colocar todos os componentes nessa placa, mas eu acabei fazendo algumas alterações enquanto eu montava esse projeto! Então eu acabei colocando também uma protoboard! Porque no meio da construção, eu resolvi colocar um sino! Pra que quando seja marcado um ponto, o sino toque! E pra isso eu usei um dos solenoides que eu tentei usar pra movimentar os flippers! A outra parte do sino foi feita com uma serra copo! Ela já tava meio gasta, mas serviu como um ótimo sino! E depois de tudo isso, eu organizei todos os fios e posicionei os componentes nos seus devidos lugares! E meu amigo, depois de suar muito, dá só uma olhada na quantidade de fios que tem aqui dentro! Eu também coloquei um LDR abaixo dos flippers! Desse jeito, quando a bolinha passar por ele e interromper o feixe do laser, vai marcar um game over, vamos dizer assim! E próximo a ele, eu coloquei um servo-motor, que vai segurar a bolinha! E só vai liberar ela quando eu pressionar o botão, reiniciando o jogo! E um último obstáculo foi colocar uma ventoinha quebrada! Eu tirei todos os circuitos eletrônicos dela, deixando apenas o rolamento! Pra visualizar os pontos, eu usei uma matriz de LEDs! E para alimentar o Arduino, eu vou usar uma fonte de celular! Para alimentar a fita de LED e o solenoide, eu vou usar uma fonte universal pra notebook! E depois de vários testes e acrescentar mais alguns obstáculos, esse daqui é o nosso mini pinball, no melhor estilo, criadores de gambiarras! E dá só uma olhada no resultado! Pois é, deu um trabalhão, mas finalmente conseguimos concluir o projeto do mini pinball caseiro! Lembrando que se você quiser concorrer a ele, é só comprar o Kit Maker da Felipe Flop! Usando o link que tá aqui embaixo na descrição! Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo! Valeu e até a próxima gambiarra!